Bom dia, meu amor! Bom dia! Começando aí mais um Diário da Mudança, a vida. Já estamos na reta final, já estamos na reta final, né? Temos que organizar tudo, porque até o dia 1º já temos que estar no apartamento. Então, pensa como é que eu tô, gente. Pensa como é que eu tô na correria. Hoje o que nós vamos fazer? Vou terminar de guardar minhas coisas, vou guardar meus cremes, as makes, que tá tudo aqui em cima, ó. Creme de cabelo, maquiais, coisas do banheiro, minhas bijuterias também eu preciso guardar. Então, vamos continuar aqui no meu quarto, nas coisinhas do meu quarto, tá? As coisas da cozinha eu já tirei tudo praticamente, até levei pro apartamento. Mas eu vou descer também na cozinha, vou mostrar pra vocês como é que tá lá embaixo, tá bom? Mas o vídeo hoje vai ser eu terminando de arrumar essas coisas aqui no meu quarto, gente, pelo amor de Deus. Até porque eles têm que pintar tudo aqui hoje, né? Então, eu tenho que deixar aqui livre pra eles começarem a arrumar aqui. Outra coisa que eu vou fazer também, ó, aqui no nosso cantinho, aqui no nosso hall de gravação, vou tirar todas as coisas da parede também, já vou começar a montar lá no apartamento, coloquei uma prateleira lá no nosso quartinho de gravação. Eu tô escolhendo ainda a cor que eu vou fazer lá, ainda não sei, tô querendo muito colocar branco e rose gold. O que vocês acham? Comenta aí embaixo, compra o papel de parede, vou postar vídeos de comprinhas do papel. Tem muita coisa, tem muita coisa, vida. Mas hoje é isso, tá? Vamos começar então guardando as coisas, já vou limpando os potes de creme, já vou guardando. E as make também, já vou limpando e já vou guardando, tá? Deixa um like do amor, like do amor pra mim, vida. Se você tá gostando desse nosso diário, cara, eu tô amando que vocês tenham compartilhado muita coisa boa nos comentários, a gente tem interagido, tem conversado. Deixando bastante dicas legais pra você que já fez várias mudanças igual eu. É a minha terceira mudança, terceira mudança. Se você é como eu, que já mudou também de casa algumas vezes, deixa aí dicas, gente. Dicas de decoração, sei lá, dicas, preciso de dicas, tá? Vamos começar então nessa luta aqui. Meus cremes continuam tudo aqui, do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês. Aqui minhas coisas de unha, ó. Então continua a mesma bagunça. Vou deixar a câmera em algum lugar e vamos começar a arrumar isso daqui. Bom, mulheres, como vocês podem ver, ó, já tá na caixa as coisas, mas tá tudo bagunçado. E com bastante pó, né? Porque nesse tempo deu, tá arrumando aqui o quarto. Encheu de pó, então eu vou tirar tudo limpando e depois eu vou organizar tudo dentro da caixa de novo, tá? Mas além desses cremes aqui, tem creme também no banheiro aqui em cima e no banheiro lá embaixo. Então eu vou ter que descer também pra pegar, subir, limpar e guardar, entendeu? Então eu vou começar limpando esses daqui, hein? Vamos lá. Quase virando uma cozinha, né? Quase virando uma cozinha, os quatro. Quase virando uma cozinha, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, em todas eu coloco nome, em todas as caixas eu coloco nome pra chegar lá no apartamento e eu saber o que é o que e não ficar desesperada, entendeu? Então eu coloco nome em tudo pra poder me achar depois. Ó, esses produtos aqui é o que estavam no banheiro, tá? Acho que tem mais lá. Eu tô guardando aqui tudo já nessa outra caixinha, ó. Ó, só deu a Cintia aqui, viu, Cintia? Só deu você aqui, ó, Natura. Eu vou tentar colocar aqui, mas eu acho que eu vou ter que pegar uma outra caixinha também. Ó, dentro dessa sacola tem uns olhos, tá vendo, ó, umas coisas. Eu vou tirar dessa sacola, eu vou tentar colocar sem a sacola na caixa, encaixar nesses cantinhos, sabe? Então eu vou pegar eles e tentar colocar em algum cantinho ali na caixa. Tentarei fechar, mas ainda tem esses daqui, provavelmente então eu vou ter que pegar outra caixa, mas essa daqui eu já vou fechar já. Faltou essas ampolas maravilhosas da Natura. Vou colocar aqui, já vou fechar. Pronto, gente, ó, duas caixas já tá prontas. Peguei uma outra aqui, hein, pra guardar o restante das coisas. Só que essa daqui não tem fecho, não tem pra fechar aqui, tá vendo? Eu vou ter que levar essa daqui em pé no carro. Enfim, mas eu vou guardar de tudo que sobrar, sabe? Ó, sabonete, vou ver o que tem mais espelhado por aqui, vou colocar tudo nessa caixa que ela vai aberta. Pronto, vidas, agora eu vou esvaziar essa mesinha aqui, ó. Tem algumas makes, algumas coisinhas, então eu vou tentar colocar tudo numa caixa só, as makes. Vou tentar, né, organizar essas coisas que tá aqui em cima. Como é pouco, eu acho que cabe tudo numa caixa só. Então eu vou já limpando e já vou guardando isso daqui também. Peguei essa caixa aqui, ó, que é uma caixa média. Mas eu tenho que colocar tudo aqui dentro. Batom rico, Cintia! Tá meio escuro aí, né, gente? Aqui não tem luz nenhuma. Essa caixa é muito escura. Eu vou embalar esse batom aqui, nesse papel, porque já quero deixar ele guardado, assim, viu? Vou guardar aqui, ó, assim. Vou colocar na caixa. Vou colocar na caixa. Gente, vou colocar esses batons tudo dentro de uma sacolinha. E aí lá eu arrumo tudo na penteadeira. Vou colocar tudo aqui dentro, com carinho, com amor. Tá tudo limpinho já. E aí lá eu arrumo na penteadeira. Vou fazer vídeo também com vocês arrumando as penteadeiras, as coisas de make. Aqui dentro tem algumas bijuterias, brincos. Então tudo que tá lá em cima da cômoda eu também vou colocar aqui dentro. E ainda tem esses lápis aqui que eu vou amarrar eles e vou colocar aqui na caixa de makes também. Então, ó, é só isso que falta mesmo pra guardar. Vou limpar. Eu vou levar essa prateleira também pra lá. Eu vou encapar ela com papel contact. Eu comprei muito lindo, cara! Vocês vão ver, eu vou mostrar pra vocês. E eu vou pregar também essa prateleirinha lá no nosso quartinho de gravação. Aqui embaixo tem mão francesa, ó, que é o que segura a mesa. Coisas que a gente mesmo, eu mesmo faço. Então é isso, tá? Essa parte aqui já foi. Agora nós vamos pra maquiagem de gravação que tá lá no hall. Essas caixas aqui são caixas que vão comigo no carro, tá? São os produtos de cabelo, minhas make. As minhas coisas de pele também vão comigo no carro agora. Meus perfumes. Essas coisas aqui que vocês sabem do meu apego, vai tudo no carro comigo. Então eu vou deixar eles tudo juntinho e já vou colocar no carro. E eu mesma vou levar, entendeu? Aí agora eu tenho essas bijuterias que eu também vou guardar. Não sei aonde. Eu acho que eu vou colocar assim mesmo, do jeito que tá. Em alguma caixa. Ou nessa minha bolsa aqui, ó, tá vendo? Essa bolsa de viagem. Eu acho que eu vou colocar ela ali dentro. Porque daí chegando lá é só eu tirar e não embola tudo os meus colares, entendeu? Então eu vou ver se eu consigo colocar ela inteira aqui dentro, assim, ó. Ai meu Deus, que medo de embolar. Aí lá eu só tiro, sabe? Aqui também tem, tá vendo? A minha... O meu pirizinho de anéis, ó. Todos os meus anéis. Aqui também aquele... Aquela... Esse aqui é aquele potinho que eu mostrei pra vocês, que tem uns brincos. E tem esses daqui também, ó. Então esses que estão aqui, eu vou colocar tudo aqui dentro, entendeu? Esses que estão aqui, eu vou colocar aqui, ó. Já tudo aqui dentro. Se couber tudo aqui. Se couber tudo aqui. Aqui eu já esvaziei, ó. Esse meu potinho, que é a coisa mais linda. Que inclusive eu tô pensando em deixar ele na sala. Não sei. Ou no nosso cotinho de gravação, porque ele é meio gold, assim. Vai combinar com a nossa decoração, né? Então eu vou tentar guardar... Essas bijus aqui dentro. Estabe... Tudo dá 25. Teve uma linda que colocou aqui uma loja de joias. Sully, pra onde que é esse brinco? É de tal loja. Uma loja de joias, sabe? Não, amiga. Dá 25 de março mesmo. Eu não tenho nenhuma joia, gente. Não tenho nada de joia. O meu sonho é me dar uma joia. E eu vou me dar esse ano ainda. Uma joia da Vivara. Nem que seja só o bracelete. Depois eu vou comprando aqueles negocinhos que eu esqueci na Pandora. Esqueci o nome daquele negocinho. Eu vou comprando depois. Mas pelo menos o bracelete eu vou comprar. Ó. Fechei. Aí eu vou ter que guardar os anéis, gente. Esquecemos os anéis, mas eu vou colocar ele dentro de algum saquinho. Porque depois eu vou pra achar eles aqui, né? Então pera. Ó, gente. Deixei um saquinho aqui, ó. Vou colocar tudo aqui dentro. Assim, ó. E pronta. Será que ele cabe aqui dentro? Olha eu. Vamos ver se fecha. Não, não fecha. Vou acomodar eles agora. Coloquei aqui, vocês viram, né? Ó. Anéis aqui dentro. Vou colocar ele na bolsa que eu coloquei os colares. Nessa bolsa aqui. Meu Deus, gente. Olha como é que tá essa bolsa. Essa bolsa vai comigo no colo, no volante. Entendeu? Que medo de quebrar isso, meu senhor. Bom, aqui ficam as coisas que eu tô usando ainda, né? Que provavelmente eu vou levar só domingo embora. Então vou deixar aqui ainda. Esse negocinho aqui também eu preciso guardar. Tá bom. O batom que eu tô usando, vou colocar aqui também. Aqui em cima é isso. E aqui temos a bagunça da gravação, ó. Que eu vou ter que guardar. Gente, esse barulho é que tão pintando o portão lá fora, tá? Então de vez em quando vocês vão ouvir esse barulhão. Então, ó. Vou começar a guardar essas coisinhas aqui. Que são as coisas que eu gravo. Tá meio que guardado já, tá vendo? Tá tudo já lento nesse set. Não tá tão bagunçado. Mas eu vou tentar colocar eles todos dentro de uma única caixa. Uma caixa grandona. Então vou lá pegar. Ó. Vou tentar colocar tudo dentro dessa caixa. Ou o que eu conseguir colocar. Essa caixa eu vou ter que levar por último ela. Porque pelo menos eu tenho que tirar as decoração, ó. Da parede, tá vendo? Tenho que tirar tudo isso. Mas hoje é só as meias. Se eu for tirar isso daqui, ó. Eu filmo pra vocês também. Então eu vou colocar tudo aqui dentro. Esses pincéis. Essas coisas aqui. Eu vou colocar dentro de uma sacolinha também. Ou de uma caixa menor. Pra poder colocar lá dentro. Pera aí que eu vou buscar. Ó, gente. Deixar essa caixinha aqui. Aqui menina. Então eu vou guardar tudo isso daqui. Aqui dentro. E vou deixar aqui, ó. Tá vendo que tem um espaço aqui? Vou tentar acomodar aí. Ou de alguma forma. Aqui, ó. Consegui organizar tudo aqui nessa caixa. Ó. Aqui os pincéis, ó. Coloquei um pincelzinho. Tá vendo? Tudo arrumadinho. E eu acho que por hoje é só. Até porque esse barulho aí de fora tá me incomodando muito. Então eu acho que a gente vai aqui finalizar o vídeo. Guardamos as makes tanto do haul de make, quanto na minha penteadeira. Aqui também já tá tudo separadinho. Ó, nossa bolsa com tudo dentro de bijuteria. Essa cestinha aqui são as minhas coisas de unha. Aí as caixas de produtos de cabelo e maquiagem. Ó, tá vazio ali em cima. Então eu acho que é isso por hoje, tá? Que nós organizamos nossas makes, nossos cremes de cabelo. E as nossas bijuterias também. Tá tudo guardado. E é isso o vídeo, meu bem. É esse o vídeo hoje. Eu vou parar de filmar já, porque tá muito barulho lá fora. E tá me incomodando muito esse barulho. Porque parece que eu tô incomodando vocês. Então vamos parar por aqui nossos vídeos de hoje, na nossa arrumação. O nosso próximo vídeo vai ser desmontando aqui o nosso cantinho. E também desmontando esse quartinho que tem coisas que eu trabalho. Então se inscreve no canal pra você ficar por dentro do resto da nossa mudança. Que tá uma loucura. Deixa o like do amor aí pra mim também, tá? E a gente se encontra no próximo vídeo. Seremos aqui no nosso próximo Diário da Mudança. Que tem muita coisa legal que fica por aí, tá? Muito fácil você mesmo. Customização. Então é isso. Beijo. E até a próxima.